Bem-vindo à série Desbravadores do Brasil. Nesse primeiro episódio você vai conhecer a história de Gustavo Torres da Silva, um brasileiro de Capão Redondo que tem sido aprovado nas melhores universidades do mundo. Se você quer ficar por dentro dessa história e de outras histórias de brasileiros que estão fazendo bonito lá fora ou estão prestes a fazer bonito lá fora, fique ligado! Olá pessoal, hoje eu estou aqui com um vídeo especialíssimo para vocês e principalmente para mim. Deixa eu explicar porquê, não quero datar o vídeo, mas hoje é 17 de março de 2015. Ontem, 16 de março de 2015, Gustavo descobriu que tinha entrado no MIT, depois de ter feito outras peripécias bem legais que a gente vai falar aqui. 18 de março de 2006, estou ficando velha. Eu tinha recebido a minha cartinha do MIT, então, na verdade, esse vídeo é para vocês, mas eu estou falando totalmente tocada com o coração quentinho. E Gustavo, parabéns, cara. Nossa, de coração, eu já te falei o quanto eu estou feliz para você. Só que eu acho que o pessoal tem que entender a história por trás da conquista, que a gente vê e fala, nossa, a pessoa que conseguiu, como conseguiu. Eu quero que eles entendam de onde você vem, o que você fez para chegar onde você chegou e também as coisas que você me falou de compromisso com os próximos passos. Você é daqui de São Paulo, Gustavo? De onde você é? Obrigadão, Bel, por receber. De nada, imagina. Obrigadão mesmo. Bom, sim, sou daqui de São Paulo, sou da periferia de São Paulo, na verdade, daqui do Capão Redondo. E, bom, foi lá que eu cresci, foi lá que eu aprendi, muito provavelmente, grande parte das coisas que me levaram até o MIT, na verdade. Eu tirei muitas coisas boas de lá, que eu acabei usando para construir muita coisa aí e que eu vou continuar usando bastante. Muito legal. Mas você estava me contando que, poxa, o pessoal vai pensar que a história começou agora, a história começou muito lá atrás. Desde que eu era pequeno, eu estudava bastante. Meus pais acabaram me passando esse valor de que estudar ia me levar a alguma coisa boa. Eu não sabia direito o quê, mas sabia que era alguma coisa boa. E, bom, então, quando eu estava na escola e tal, eu estudei em escola pública até a oitava série. Mas quando eu estava na sexta série, tinha umas olimpídeas de matemática na escola, eu acabei indo bem em uma. E aí uma professora de matemática, que foi muito importante, na verdade, na minha vida, viu que eu acabei indo bem, tipo, acima da média, na sua olimpídea de matemática. E aí ela olhou para mim e falou, Gustavo, você tem potencial? Quer aplicar para um programa de bolsa chamado Smart? Eu falei, quero. Nem sabia direito o que era, sabia que era legal. Eu falei, vamos. E aí a cabeça... E isso é na escola pública, né? Eu estava na escola pública. E aí, quando eu estava na sexta série, então, apliquei para o Smart, que é o Instituto Social para motivar a PORR a conhecer talentos, e ganhei uma bolsa para estudar em uma escola muito boa. Mas, na verdade, por dois anos eu tive que estudar em duas escolas, na particular e na pública. E aí, na verdade, só no ensino médio que eu me tornei aluno oficial mesmo da escola particular através do Smart. Olha só isso, gente. Então, o Capão Redondo, com uma história de matemática abrindo portas, eu tenho uma história similar, não quero ficar falando de mim nesse vídeo, mas está me tocando demais. Eu também tenho um professor de matemática que mudou a minha vida. Mas ele conseguiu essa bolsa, mas olha que interessante, é legal para vocês conhecerem um pouco mais do sistema desse programa Smart. Por dois anos, nos dois últimos anos do ensino médio, você tem que fazer duas escolas. Eles fazem isso para ter certeza que quando você entrar em um colegial de ensino privado, você está no nível certo para não se assustar ou não achar que você está desnivelado. Então, imagina o esforço. Como que era essa rotina que você me contou? Bom, até evidentemente, na verdade, até hoje. Continua, na verdade. Eu acordava às cinco horas para conseguir chegar o tempo na escola particular, aí ficava lá e tal, almoçava na escola, depois ia para a escola pública e ficava lá até às sete horas da noite, depois ia para casa estudar para as provas ou fazer trabalho, esse tipo de coisa. Ó, foram anos fazendo isso. Eu acho isso fantástico. Eu acho que às vezes a gente tem aquelas histórias que contam no Brasil, sei lá, alguma pessoa que tira dez na prova e depois gosta de falar, tirei dez e nem estudei. Não sei porquê, o Brasil tem essa mania de querer falar que vale mais se veio do além. Nunca vem do além. Não existe essas histórias do além. Então, é sempre com muito esforço, com muita dedicação, com muito foco. Você fez isso por vários dias, de várias semanas, de vários meses, de vários anos. E daí, bom, chegou no colegial. E daí, o que aconteceu no colegial que mudou sua cabeça em relação a estudar fora? Porque ainda assim, ele imaginou. Era uma realidade distante do que você imaginava, né? Sim, sim. Bom, no primeiro ano que eu entrei no Smart, quando eu estava no oitavo ano, 2010, tinha 12 anos, eu conheci a história do Marco Antônio, que era um aluno do Smart, que tinha acabado o ensino médio, e ele tinha ganhado uma unipida científica, tinha feito projeto social e tinha acabado de ser aprovado no MIT. E isso, para mim, era uma coisa muito surreal, muito surreal mesmo. Nunca tinha escutado falar que era possível. E eu vi aquilo, achei incrível e falei, putz, isso deve ser legal, eu quero buscar isso. Mas mesmo assim, era meio fora da realidade. Só que aí, ao longo desses últimos cinco anos, eu fui dando passos aí, em direção a isso. Cada vez fui ficando mais real, mais próximo, e aí, nesse final de semana, eu recebi essa notícia. Mas, pera, eu sei que teve algo no meio, no segundo colegial, que te aproximou e te fez mudar a referência quanto que era possível. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, em 2013, no começo do ano, eu recebi um e-mail falando de uma oportunidade de um intercâmbio de férias em Yale. E falei, nossa, que legal, né? Só que aí eu fui dar uma olhada no e-mail e vi que era pago, e só que tinha uma parte que era para bolsos. E aí, essas bolsos, eu fui ler e tal, e tinha uma competição internacional muito forte para conseguir essas bolsos. E aí eu falei, ah, eu sou do Capão Redondo, nunca vou conseguir fazer isso. Fechei o e-mail. Só que por uma semana, aquela coisa ficou na minha cabeça, ficou me incomodando. Porque, desde pequeno, eu falava que eu queria mudar o mundo e tal. E aí, no primeiro grande desafio que eu tive, eu fui lá e fechei o e-mail. Aí eu falei, não, isso não está certo. Aí eu abri o e-mail de novo e falei, não, vou tentar. E eu busquei a ajuda de um pessoal para conseguir aplicar para essa bolsa. E me dediquei muito, fiz um processo que era de dois meses em duas semanas, corri bastante, me dediquei muito e acabei passando. Com bolsa. Com bolsa. E aí, quando eu estava lá, eu falei, meu, se eu do Capão Redondo estou aqui em Yale, ou a partir de agora, qualquer coisa vai ser possível. Sabe que eu acho, bom, incrível para começar. Imagina você naquelas três semanas que vem, tipo, uma criança, sei lá, numa piscina de bala, não vou explicar, né? Porque, imagina o quanto isso foi fantástico. Mas o que eu acho legal, e para quem está assistindo e fica pensando, nossa, não é para mim, o Gustavo tinha essa frase. Ele abriu pela primeira vez e falou, imagina, eu sou alguém do Capão Redondo, não é para mim. E eu acho muito lindo isso de você falar, de falar, peraí, eu quero mudar o mundo, estou fugindo do compromisso que eu tenho de mudar o mundo. Vou abrir aquele e-mail e descobrir o que fazer. Mas mais do que isso, para o pessoal que está assistindo, é muito forte quando pela primeira vez você consegue uma coisa que parece totalmente impossível, né? Isso é muito forte em mudar suas referências. Eu tenho certeza que depois que ele conseguiu aquilo, impossível mudou, mudou de significado. Claro, tudo continuava muito difícil, tudo precisava de muito esforço. Mas é outro nível de impossível quando você fez alguma coisa que era impossível, né? Exato, exatamente isso. E essa, na verdade, é a mensagem que eu tento compartilhar também para muita gente. Eu, um amigo, depois que eu botei de ir, eu botei muito inspirado e tal, né? Um amigo meu que é bolsista também, na escola onde eu sou bolsista, ele também estava com essa ideia, meu, eu quero fazer alguma coisa, o que a gente pode fazer? E aí a gente falou, meu, as pessoas têm muito potencial para fazer muita coisa, só que a maioria delas não está consciente sobre esse potencial que elas têm, sabe? Que elas são donas da vida delas, que elas podem mudar a vida delas e tudo que está ao redor delas. A gente tem muito poder de influência sobre o que está ao nosso redor e sobre as nossas vidas. Então a gente quer um projeto chamado Descobrindo o Sonho Jovem e tal. E, bom, nesse projeto, na verdade, basicamente a nossa intenção é ajudar o pessoal a descobrir sonhos. As pessoas sonham muito pouco, às vezes elas não param para pensar, meu, qual que é o meu propósito, o que eu quero alcançar? E começa a pensar com essas pessoas quais passos elas têm que tomar para chegar nesses sonhos. Para tornar a coisa mais palpável e mais real, sabe? Para que realmente o sonho é para ser realizado. A gente tem que primeiro parar, descobrir o que eu quero alcançar e a partir daí traçar a estratégia para chegar. Porque eu acredito muito, qualquer coisa é possível. A gente tem o potencial de fazer o que a gente quiser. E você sempre falou que já está a terceira turma? É a terceira turma, a gente está começando a terceira turma esse ano do nosso projeto. Para quem conhece meu trabalho, eu sempre falo que conseguir descobrir seus talentos, que entender como botar em prática os sonhos que você tem, entender quais são os sonhos também é algo extremamente importante e relevante. E eu tenho certeza que, eu fico imaginando, eu trabalhei no setor de admissão do MIT, eu li algumas cartinhas, eu queria saber como que funcionava. Foi um dos trabalhos que eu tinha lá para ajudar a pagar também. Mas eu fico imaginando os caras lendo a sua história e lendo, eu imagino que você contou a história, por exemplo, desse projeto. E eu estava falando do Gustavo, ele falou, não, por enquanto não é pago. Eu estou fazendo porque eu quero ajudar as pessoas, a gente se vira com o pouco que tem. E é muita vontade de ajudar, é muita vontade de perceber que alguma coisa legal aconteceu contigo e que você pode fazer essa mesma coisa legal, ter mais chance de acontecer com o outro. Isso é muito lindo, isso é muito show. Então, eu acho que, eu imagino eles lendo. Eu imagino de verdade as pessoas lendo e se encantando. E não tem como não se encantar, né? Com 16 anos, 17 anos, junto com outros amigos da mesma idade, que vieram de um passado que você poderia olhar para ele e falar, não é para mim, eu já desisto de largada porque não é para mim. Quantas pessoas falam isso, né? E reescrevendo, provando. Então, muito legal. Eu fico imaginando eles lendo e falando, nossa, esse daqui com certeza é para pílido que a gente tem que reler e aprovar, né? Então, muito legal. E agora, então, você ficou sabendo do... Como foi o processo, né? Você fez as provas, como foi? O pessoal tem sempre dúvida. O processo das faculdades lá fora é bem diferente do daqui. Não tem um vestibular para definir se você vai entrar ou não. Lá, na verdade, as faculdades querem entender o contexto do aluno. Se o aluno é uma pessoa interessante para se ter na faculdade. Então, não é só se ele tem boas notas ou se ele consegue fazer uma prova bem. Isso também é importante. Lógico que é importante. Mas também é importante a diferença que ele faz nos ambientes que ele está e tal. Papai de completo. Exato, exato. E aí, eles buscam diferentes pontos para chegar isso do aluno. Então, eles querem algumas provas, sim. Tem que fazer algumas provas de admissão. Eles vão olhar... Bom, se você sabe fazer provas, tem uma boa capacidade acadêmica. Tem carta de recomendação de professor, né? Que alguém te conhece num contexto acadêmico e tal. E sabe sua postura. Tem que escrever algumas relações falando sobre você. Para Stanford, por exemplo, eu tive que responder o que importa para você e por quê. Conte para a gente uma experiência intelectual que você já teve. E esse tipo de coisa. Para te conhecer melhor mesmo. E olham para o seu histórico acadêmico. Enfim, outras coisas assim para ter uma visão bem ampla, assim, de quem é o aluno. Para entender se vale a pena ter ele na faculdade ou não. Muito legal. E daí você fez essas provas? Como que foi? Eu imagino você... Como você estudava? Como você achava tempo? Você estava no terceiro colegial. Você estava com essa rotina maluca que você falou. Quando você estudava? Eu... Bom, no caso, a solução era simples. Era não dormir, né? Porque, bom... Não vamos dar um mau exemplo. Mas quem sofre, se você quer fazer mais, é o sono no começo. Exato. Principalmente quando o processo de application ficou mais intenso. Porque estava chegando mais perto das provas. E eu vi que eu não estava indo tão bem nelas. No SAT e tal. Eu comecei e eu falei, não, tenho que fazer alguma coisa para chegar lá. Para conseguir ir bem nessas provas, senão não vai dar certo. Doideira. Doideira. É, falou que no ônibus você ia lendo, feito loucas coisas para fazer a prova de inglês. Exato. E você aprendeu inglês de uma forma interessante. Sim, eu comecei a aprender inglês sozinho em casa. Eu tinha uns livros, como o meu pai tinha um curso da Globo e tal em casa. Era com fita cassete, ainda tinha que pôr no rádio. Quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, eu comecei a aprender inglês lá. Com esses livros e essas fitas cassetes. Aí em casa. Que legal. Que legal. E daí, Stafford você ficou sabendo em dezembro. Em dezembro. E a Métis você ficou sabendo ontem. Isso. E quais são as próximas? Você aplicou para mais, né? Bom, estou esperando principalmente o resultado de Harvard, de UPenn, de Cornell, de Duke. E Colômbia não saiu resultado oficial aí, mas eles já me convidaram para pagar uma viagem, para conhecer a faculdade lá em Nova York também e tal. Estou esperando bastante respostas aí. É, é o cara tão encantado. De verdade, assim, porque é muito fácil. Eu vejo muitas vezes... É muito fácil quando a gente tem coisa difícil que a gente quer realizar, que a gente encontre... Eu não quero falar a palavra desculpas no sentido ruim da palavra desculpas, mas que a gente encontre razões para a gente achar que é impossível. E a gente nem dá o primeiro passo. Mas, meu, você é um exemplo vivo, em meio a uma crise total, de que é possível seguir seus sonhos, vir de absolutamente qualquer lugar. Eu não sei se você tem noção do tamanho impacto que você pode ter na vida de alguém. Você falou do Marco, de como ele impactou a sua vida? Meu, eu espero que para você, que esteja vendo o seu vídeo, você entenda a profundidade da importância de saber que o Gustavo, no Capão Redondo, conseguiu realizar o que conseguiu realizar. Cara, é muito lindo. E eu sei, você falou várias vezes quando a gente estava conversando só nos dois. Não, é só o começo, tem que fazer um monte de outra coisa, tem que lutar, tem que trazer de volta, tem que ajudar. Consegui já um estágio no ano passado, agora estou fazendo um estágio em outro lugar, não sei programar e estou aprendendo. Então, várias coisas que a gente fez uma conversa, ele só sendo mesmo quem ele é. Incrível, porque você tem dentro de você a vontade de aprender, de se superar, de criar coisa legal. Tem uma frase, tem uma frase que eu acredito muito, que o Steve Jobs falou em uma palestra dele uma vez, que é stay hungry, stay foolish. Stay hungry no sentido de que sempre vai ter coisa para você aprender com todo mundo. Tenha fome de crescer e de aprender. Exato, tenha fome, porque sempre vai ter muita coisa para você aprender, e com todo mundo, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Stay foolish, eu vejo, continue bobo, aí de duas formas. Uma é que você sempre vai ter muita coisa para aprender, e a outra é que seja bobo o suficiente para acreditar em sonhos que ninguém acredita. Porque quando a gente tem sonhos, o pessoal fala, não, para de besteira, não vai sonhar com uma coisa dessas, não é possível. Não, eu vou acreditar sim, todos os outros vão considerar meio bobo, mas na verdade é assim, é sempre bobo que você vai alcançar muita coisa. Cara, fantástico. Meu, brigadeiro, olha, ontem, eu quero te contar como o Gustavo está aqui. Ontem eu li a notícia, meu, eu fiquei encantada, postei falando no meu e-mail, tantas notícias negativas, isso é um orgulho do tamanho do mundo, parabéns. E chegou nele, acho que as pessoas comentaram você na notícia e tal, isso foi meio do Facebook mesmo. E ele comentou na notícia, né, e eu falei, nossa, cara, você não tem noção do tamanho de admiração que eu tenho por ti, isso é fantástico, parabéns. A gente começou a conversar pelo Facebook e eu perguntei, quando você estiver em São Paulo, avisa aí, vem visitar, a gente dá um abraço ao vivo. E, resumindo, tá aqui, né, ele tá no São Paulo, ele tá vindo todos os dias para o São Paulo. Então, assim, muito legal, olha, e te digo, primeiro, claro, o mais legal de tudo é o exemplo que você pode dar para todo mundo, mas, para mim, você me veio sentir muita alegria e muita coisa que é dentro do que eu acredito, sabe? De coração, isso é muito importante. Então, quero agradecer para o pessoal que está assistindo. Exemplo fantástico, e eu vou deixar um desafio para você, se você me permite, que é o seguinte. Quando eu fiz a manhã, eu tô ficando velha, eu tô ficando velha, mas, bom, quando eu fiz, que foi em 2006 a 2010, eu não tinha, não tinha Instagram, mídias sociais, já estavam começando. Eu fiz uma conta de Facebook no primeiro ano, né, que eu estava indo para lá, e eu acho que tem um poder muito grande de mostrar um pouquinho de como é o dia a dia de lá, de quando você vai se esforçar, de como você vai conseguir passar num processo para fazer um estágio, de como você vai fazer um projeto legal com os amigos. Cria um canal, alguns vídeos rápidos, compartilha, é uma das coisas que eu me arrependo muito, queria que tivessem vídeos sociais antes, né, eu vacilei de não começar no YouTube antes. Mas é muito legal, isso pode mostrar para muita gente, desmistificar que é muito mais um esforço todo dia do que qualquer mágica, né, e tenho certeza que independente do que você escolher, de todas essas opções maravilhosas que você tem, novas que você vai ter, que você vai ser um orgulho para o Brasil lá. É muito legal ver, viu, gente, o Brasil, pelos lugares que eu passei, pelo menos lá fora, tem brasileiro fazendo muito bonito. Então, para o pessoal que tem vergonha de algumas coisas que acontecem aqui, te digo, tem coisa linda para ter orgulho também. Lá no MIT, os brasileiros que passaram por lá fizeram lindo, vocês precisam ver o que a administração do MIT pensa bem dos brasileiros, por causa dos alunos que passaram por lá. E lá no Vale tem, te falo dos dois cantos que eu conheço, né, mas tem gente fazendo bonita por todos os lados, e aqui está um dos exemplos que a gente tem que seguir. Se você é mais velho que está vendo esse vídeo, passa para os seus filhos, se você é mais novo, passa para os seus pais, espalha aí, porque isso é uma notícia muito legal para o Brasil. Obrigadão, olha, todo sucesso, e você já sabe, quero te ajudar com várias coisas, e se você precisar, estou aqui. Obrigadão, obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Obrigado, imagina. Parabéns, cara.